Eu só sei que ontem, ontem ela ficou conversando lá no quarto com a Dona Marta e depois saiu chorando. Depois eu não vi mais ela. Tem mais alguma coisa que você se lembra? Eu preciso saber de tudo. É muito importante pra mim, Isaura. Bom, doutor Augusto, a Dona Marta não é assim muito chegada criança, né? Dá pra ver. Não, eu acho até que ela gosta, sabe? Mas daquele jeito estranho dela. Vê o furão. Com o furão era diferente, ela não gostava mesmo. Não gostava? Mas ela fazia questão de dizer que tratava ele igual os outros dois? Mas tratava muito pior, doutor Augusto. Ali ela não tinha pena, não. Eu já vi ela pedir uma comida pro menino, o bichinho ficar com a boca cheia d'água. Depois ela pegar o prato pra ela. Tá bom, Isaura, eu vou voltar hoje mesmo e eu não quero que você comente isso com ninguém, principalmente a Marta. Entendeu isso? É muito importante que ninguém saiba que eu estou voltando. Não, senhor. Eu juro que eu não vou falar pra ninguém. Mas o senhor não vai contar pra ela que eu falei essas coisas, não, né? Não. Fique tranquila. Até mais tarde. Major Abel, aqui é o Augusto, tudo bem? Olha, infelizmente eu vou ter que voltar hoje pra Mar Amores, acontecer uma coisa que é meio urgente. Mas eu gostaria que o senhor não interrompesse as investigações sobre a morte do Beto. Isso é muito importante pra mim. Tá bem. Muito obrigado. Até logo. Tava diante dos meus olhos o tempo todo. Dentro da minha própria casa eu não fui capaz de enxergar. O verdadeiro cego ali sou eu. Vem, Bia. Vamos começar. Não, Zé. Calma. Já disse tudo o que eu tinha pra dizer. Bia? Será que você pode dar um pulinho aqui? Pois não, professora. Tá tudo bem com você? Eu te achei muito triste na aula. Tristeza de aluno tá proibido também? Não, eu só queria saber se de repente eu só... Tirei nota baixa? Fiz alguma coisa errada na sua aula? Não, Bia. Não, você é uma aluna exemplar. Eu tô querendo conversar com você como tia, amiga, saber se eu posso te ajudar. Ninguém pode me ajudar não, senhora. Eu sou sua aluna, você é minha professora. Tá na hora do recreio. Será que eu posso ir? Eu não sei o que aconteceu com a Bia. Ela tá toda fria, toda estranha. Terminou o namoro, eu não sei por quê. O que foi que eu fiz? Eu acho que a culpa foi minha, Zé. Foi por minha causa que a tia Lívia brigou com a tia Marta. O que eu tenho a ver com isso? Você sabe como a Bia gosta da tia Marta, né, Zé? Vive do lado dela. Eu não quero ser urubu, mas eu acho que seu namoro com a Bia já era. Ah, não vai não, ainda é tarde, fica mais um pouco, vai. Ah, peraí, preta, peraí, eu preciso trabalhar. O poderoso vai ficar um cão raiboso se eu chegar atrás da... Ah, eu sou mais uma pitoquinha, Zé Martina. Negativo, neném. O dever me chama. Fui. Naná? Naná é o escambau. Tenho meia hora de almoço e preciso falar com você agora. E nem tente fugir, hein. Ih, a coisa vai ficar russa. Ninguém cuida da Pandora. Será que eu ouvi o chamado de minha morceguinha? Pandora com fominha. Minha princesinha está acordada. Papi está aqui. Papi te adora. Pandora gosta muito de bobó. Mas bobó não é papi. O papi da Pandora é o Rodrigo. Maldição. Maldição.